Eu vou dizer pra vocês e pra Nivaldo! Segura a banda, segura a banda aí, segura, segura a percussão. Olha, bate na palmeira da mão, Nazaré. Tchau, tchau! Quem tá apaixonado, levanta a mãozinha pra gente aí. Nivaldo Max, Nivaldo que é prana da casa, é um cara que leva o nome da cidade pra toda a região. É nacional homem, homem importante. Então eu quero ver o Nazaré representando pra ele. Bora cantar, canta Rafa! Eu amo você, 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 eu amo. Obrigada, Nazaré, obrigada demais!